E a gente tem no Novo Testamento, então, uma composição meio curiosa, né? Boa parte dela é composta por um homem, um homem exclusivo ali, né? Apóstolo Paulo, que é o responsável pela produção, inspirado pelo Espírito Santo, é o que nós queremos, e boa parte das escrituras. A gente tem, então, no início ali até atos dos apóstolos, os livros descritivos e os normativos começam, então, com o apóstolo Paulo. Eu queria que você falasse pra nós um pouquinho, então, a importância do apóstolo Paulo e da compreensão correta acerca das cartas doutrinárias pro tempo que a gente vive. Qual é a importância, e é claro que nós não estamos dividindo palavra de Cristo, palavra de Paulo, pelo amor de Deus, só falando assim, qual é a importância das cartas normativas que o apóstolo Paulo trouxe pra nós em relação à nossa vida atual hoje? As 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu são uma das peças literárias mais importantes da humanidade. Então, imagina como é importante dentro do cristianismo. Paulo é uma pessoa muito semelhante ao homem moderno. Em que sentido? Era uma pessoa cosmopolita, tinha um conhecimento vasto, de culturas variadas. Ele nasce num contexto que não é puramente judeu. Ele é de Tarso, uma cidade, uma província romana. Ele é cidadão romano. Ele se aproveita desse direito também para ter certos tipos de privilégios, como, por exemplo, ser julgado por César e não ser molestado pelos judeus. Então, Paulo é uma pessoa muito interessante. Interessante também foi todo o seu processo histórico de conversão, de chamado, tudo isso. Mas se nós analisarmos apenas as cartas, essas cartas ecoam muito da vida de Paulo, daquilo que ele teve como experiência do seu conhecimento. Então, Paulo é uma pessoa versada na lei. Então, ele faz uma comunicação, uma interface muito boa da lei do Antigo Testamento com a realidade já concretizada em Cristo. A gente vê isso muito em Romanos, em Gálatas. Paulo entende muito bem as mazelas do seu tempo e os problemas culturais do seu tempo que, de maneira negativa, influenciam a igreja. A gente pode ver isso nas correspondências aos coríntios. Então, Paulo, ele se mostra como uma pessoa que, unido do evangelho, sabe ter uma visão correta da sociedade onde ele mora, onde ele vive, e sabe responder de forma correta os questionamentos levantados pelas suas comunidades. Porque as cartas de Paulo não foram escritas assim porque Paulo um dia não tinha nada para fazer, ele estava lá no seu terraço em Jerusalém ou preso em qualquer lugar. Ah, eu vou escrever os romances porque eu estou com saudade deles. Não. Todas as 13 cartas nascem de crises instaladas nessas igrejas e que demandam de uma resposta apostólica, uma vez que não tinha Google Meets na época, não tinha WhatsApp, não podia fazer teleconferência com o apóstolo Paulo, só a carta. Era o meio seguro para Paulo ele manifestar a sua vontade e ensinar a corrigir todos os seus discípulos espalhados pelo mundo mediterrâneo. Então, se hoje a gente acha e a gente crê que as mídias sociais são um instrumento para a evangelização, que mesmo você não estando pessoalmente, mas usando-se da tecnologia, você pode se fazer presente, Paulo fazia isso há dois mil anos atrás, quando a carta dele era lida em público e todos, ao ouvirem, consideravam aquela leitura como a palavra de autoridade do apóstolo Paulo. Fora isso, nós temos, por meio da pena de Paulo, uma organização muito bem feita daquilo que é o evento Cristo, a sua vinda, a morte e a ressurreição. Então, Paulo relaciona muito bem o que nós temos a ver com esse ministério de Cristo, da onde nós fomos salvos. Nós gentios também. Os gentios, o papel dos gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios. Então, ele relaciona muito bem qual que é o papel de Israel, qual que é a nova função dos gentios, o que que é formado como novo povo de Deus, como novo povo de Deus, ele foi resgatado do seu pecado, como que aconteceu a justificação, depois a reconciliação, como que esse povo, ele percorre uma jornada de santificação até a glorificação. Então, Paulo é uma pessoa que ele é amplo na sua visão do cristianismo, do evangelho, e ele ensina de forma muito ampla, muito apropriada sobre muitas coisas que são importantes para a nossa vida. Como ele escreveu muito, então ele deixou muitos ensinamentos. Os outros escritores escreveram um pouco sobre pontos muito específicos. Paulo talvez seja o autor que mais, que tenha uma variedade temática muito maior do que outros. E se nós considerarmos que a influência de Paulo não é somente porque ele escreveu, mas associados a ele, escreveram outros livros importantes. Por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos. Então, se você junta tudo isso, dá quase todo o Novo Testamento. E no final tem o Marcos, né? Que Paulo teve umas desavenças no começo, mas depois se reconciliou, mas Marcos não deixa de ter um pouco de influência de Paulo, embora a influência maior tenha sido provavelmente de Pedro na vida dele. Caiu de paraquedas aqui no canal. Nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante. E se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!